Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre como manusear, utilizar o Google Drive no seu celular. Isso mesmo, vou mostrar em passo a passo como baixar, como fazer o upload, como criar pasta, vou te ensinar isso tudo num passo a passo, nós vamos ver tudo na tela do meu celular. Então não perde esse vídeo, já se inscreve, deixa o like que eu tenho certeza que você vai amar esse tutorial. Roda a vinheta! Bom pessoal, como vocês podem ver agora a gente já está na tela do meu celular e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí, vou fazer um resumão de tudo concernente ao Google Drive ou como todos chamam no celular de Drive. Ele é um aplicativo que tem a mesma funcionalidade do Google Drive da série que eu fiz aqui dentro do canal. vou deixar o cart aqui em cima da playlist, eu fiz uma série ensinando a mexer com o Google Drive pelo computador. E agora eu vou fazer um resumão aí de como utilizar o mesmo aplicativo, a mesma plataforma no celular. Então todo mundo que tem um celular Android, na maioria dos brasileiros é um celular Android, o Drive já vem no celular, como vocês estão vendo aí na tela do meu celular, eu vou achar aqui com vocês. Se você tiver dificuldade de achar, vem aqui nessa barrinha de pesquisa aqui em cima e pesquisa Drive. E ele vai nos passar aqui, vai nos informar o aplicativo, que é esse aqui, tá certo? Aí é só clicar aqui e ele vai abrir o Drive. Algumas coisas para você se familiarizar com o Drive, tá? Vou pegar o lapisinho aqui para te mostrar, deixa eu colocar na cor branca. E aqui em cima, se você clicar aqui, você vai ter aí as contas que você vai estar logado para você utilizar o Drive dessas contas. Então, Kennedy Digital, Rotina Geral, todas essas contas aqui, cada uma delas, tá? Cada uma delas aqui, é uma conta de Drive. Cada uma delas é uma conta que está aqui no meu celular. E eu posso colocar mais, é só eu vir aqui e clicar em adicionar mais uma conta, tá certo? Mas aqui eu já estou logado em várias, então vai ficar bacana aí para te ensinar tudo. Bom, aqui eu quero utilizar essa aqui, então eu fico nessa aqui mesmo, é só clicar ali na parte de fora. Então, se vocês observarem aqui no Drive, ó, no celular, tem várias pastas, ó, Artes Apostar, Bertolucci, e os arquivos soltos, que no caso é esse arquivo aqui, ó, tá? Ou esse arquivo, ou esse, todos esses arquivos estão soltos. Esse arquivo aqui, nessa pasta, que vocês estão vendo aqui, ó, esse arquivo aqui, já é um arquivo que tem, já é uma pasta de arquivos aí dentro, assim como o filme Matrix, essa aqui, teste tutorial. Então, nós vamos abrir essa página aqui, ó, teste tutorial, tá certo? Então, pessoal, como vocês podem ver, nós estamos aí dentro da pasta Matrix. Se eu clicar aqui de novo, ele vai me dar o filme, ó, como vocês podem ver, eu estou com o filme aqui na mão agora, ó, como vocês estão observando aqui. Agora, esse aqui é o arquivo. Todas as vezes que aparecer esse ícone aqui, aí é o arquivo, tá certo? Então, beleza, só para vocês saberem aí o que é a diferença de pasta e de arquivo aqui pelo celular. Tá certo, Kennedy? A primeira vez que eu estou entrando. O que ele vai te solicitar? É, se você estiver num celular Android, ele vai te solicitar apenas que você faça o login pela sua conta do Gmail. Então, você fazendo o login no Drive, fazendo o caminho que eu te ensinei aqui, ó, pesquisando, né, pesquisa aí e ele vai te entregar aqui o aplicativo que é o aplicativo do Drive. Ele tem o mesmo símbolo, vocês podem ver, que o símbolo que a gente colocou nos vídeos aí, aqui no canal anteriormente. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Algumas coisas que eu mostrei no vídeo. Então, primeiramente, o vídeo que eu fiz foi como baixar. Pelo celular, não tem nenhum GAI que a gente tem no computador, porque é diferente. Aqui é um aplicativo. Então, ele tem o mesmo nome, mas é uma estrutura de programação, de Java, de internet, diferente de um programa, de uma plataforma que a gente entra pelo navegador, tá? E lá tem mais chatice, mais políticas do que aqui no aplicativo. Aqui o aplicativo é da Google e ela faz conforme ela desejar, beleza? Então, a gente vai fazer aqui, ó, um download, né, básico de uma caixinha, que é nesse caso aqui, ó, essa caixinha aqui. Deixa eu ver se essa aqui é pequena. Deixa eu ver aqui. Vamos lá em detalhes e atividade. É, essa aqui é pequena. Não tem problema, então não vai me dar tanto trabalho aqui para o vídeo não ficar grande. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero baixar essa caixinha aqui. Você deseja baixar esse arquivo, vamos fazer uma suposição que você deseja baixar esse arquivo aqui que eu vou baixar. Então, você vai vir aqui, ó, nos três pontinhos, tá? Você vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos, beleza? E aqui vai estar assim, ó, compartilhar, adicionar, vou fazer, vamos seguir aqui, ó, compartilhar, adicionar estrela, tornar disponível offline, compartilhamento de link, nós já vamos falar disso, copiar o link, fazer uma cópia, enviar cópia, abrir com download. Eu quero, nesse caso aqui, baixar, né, para o celular, beleza? Então, eu vou clicar aqui, ó, em download. Um download está sendo feito, veja mais informações. Aí, o que a gente precisa ver? A gente vai olhar aqui, ó, nas notificações, tá? E ele vai fazer o download para a gente aqui, vai nos informar aqui nas notificações, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Ele está sendo baixado, ó. Download concluído. Deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó, aqui, ó. Download concluído. Ah, é porque aqui o lápis não funciona. Download concluído. E aí, aqui, ó, ele vai, se eu clicar na notificação, ele vai me mandar para a minha caixa, para a minha pasta de arquivos, tá? Então, eu clico aqui, ó, deixa eu desabilitar o lápis. Clico aqui e ele vai abrir para mim o arquivo, tá? Aonde que ele baixou? Aqui está o arquivo, ó. É só você atentar aos nomes aqui que vai aparecer e o arquivo vai estar aqui. E pronto, o arquivo está no seu celular, tá certo? Se a gente clicar aqui para abrir, ó, ele vai tocar normal. Tá certo? Então, é isso. O arquivo está aí no celular e a gente conseguiu fazer o download. Vamos voltar para o drive, tá? Vamos voltar aqui para o drive. E vamos supor que, ao invés de fazer o download, eu queira compartilhar, tá? Nesse caso aqui, deixa eu achar um arquivo que o compartilhamento de link não está ativado. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu clicar aqui. Também está ativado. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver esse aqui. Também está. É, no meu celular quase todos vão estar, porque eu compartilho. Deixa eu ver essa pasta aqui. Aqui, ó, essa aqui não está. Aí, ó, essa pasta não está compartilhada. Ou seja, eu nunca compartilhei esse arquivo com ninguém. Aqui, é só vocês observarem aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Compartilhamento de links desativado. Então, eu não tenho como compartilhar. Eu só vou conseguir compartilhar por aqui, ó, que é mandando para a pessoa, tá? É para a pessoa. Só que ele dá a mensagem aqui, ó, que não está compartilhada, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó, ele está falando que não está compartilhada. Então, por que que isso acontece? Porque eu preciso vir aqui, ó, tá? Nos três pontinhos, de novo, aqui, ó, nos três pontinhos, tá? Deixa eu ver aqui, porque eu acho que não está sinalizando para vocês aqui. Eu preciso vir aqui, tá? Nos três pontinhos. E eu preciso vir aqui, ó, compartilhamento de link. Ativando o compartilhamento de link, o compartilhamento de link foi ativado e o link foi copiado, tá? Então, agora, olha como que mudou. Agora está em verde aqui, ó. E eu posso compartilhar o link. Então, como é que eu faço? Eu clico, eu simplesmente clico aqui. Aí, aqui, ó, se eu clicar, ele me dá a opção de desativar o compartilhamento. Mas não, eu quero compartilhar. Então, eu vou vir aqui, ó, e copiar o link. Link copiado. Então, o que que eu faço? Eu vou no WhatsApp, vou dar um exemplo aqui, com uma conta minha, é, no meu próprio celular, que é esse celular aqui, ó, essa conta, e eu vou mandar esse link lá. Venho aqui, seleciono, colo, tá? E pronto. A pasta está aqui, compartilhada. A pessoa ou seu amigo, é só clicar aqui nesse link, que ele vai ter a pasta para ele poder fazer o download. Beleza? Para ele fazer lá o que ele desejar. Vamos montar, vamos voltar para o Drive. E aqui, ó, já ensinei aí como baixar, como efetuar o compartilhamento de link, ou seja, deixar o compartilhamento de link ativado, né? E aí, vamos ver mais situações aqui, ó. Nesse caso do compartilhar aqui, que é a primeira opção, é para você enviar um e-mail, tá? Você vai enviar um e-mail, e aqui, ó, vocês percebem que agora, ó, ele está com o link compartilhado. Porque a gente liberou a pasta para compartilhar o link, tá certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vamos olhar aqui, adicionar como estrela, é para favoritar, renomear, alterar a cor. Aí, esse atalho aqui, você põe esse atalho na sua área de trabalho aí do celular, tá certo? E aí, você tem essas opções aqui dentro da pasta. Com o arquivo, você tem mais opções, ó, compartilhar, adicionar a estrela, tornar disponível offline. Isso aqui, se você ativar, mesmo que você não tenha internet, você vai conseguir acessar o arquivo, tá? Aqui, quando você copia o link, é para mandar lá pelo WhatsApp, como a gente fez. Abrir com, é para você escolher o aplicativo do celular que você vai utilizar para abrir. Fazer download, eu já mostrei. mover, você vai pôr ele em outra pasta ou vai criar uma pasta. Vamos criar uma pasta aqui para vocês verem como é que funciona. Se apertar aqui, aqui na parte superior, vai ter essas opções, ó, recente, offline, de receita, backup, notificações, configurações. Beleza. Nananã. No caso aqui, ó, a gente, se você mover, ó, some o maisinho. Mas se você vir aqui e dar um cliquezinho no vazio, adicionar, e ele vai te dar a opção aqui, ó, de você começar uma pasta. Aí você cria uma pasta, tá certo? Assim como também, se você apertar no maisinho, você pode fazer um documento do Google, uma planilha, uma apresentação e assim por diante. Você consegue digitalizar e fazer o upload, tá? Como que a gente faz o upload? Vamos fazer isso? Então, o processo para fazer o upload. O que é o upload? Seu arquivo é muito grande, tá? Você fez um arquivo aí muito grande e aí você quer pegar um arquivo que está no celular e colocar no drive para compartilhar, tá certo? Vamos supor que você fez um vídeo do YouTube ou um vídeo aí comercial e ficou muito grande e você quer mandar esse arquivo pelo drive. Então, você vem aqui no maisinho e clica aqui em fazer o upload. Aí você vai escolher o arquivo, tá? Vamos supor que o arquivo aqui seja essa imagem do cartão de visita aqui que o cliente mandou para mim. Então, eu seleciono ele. O upload de um arquivo está sendo feito. E aí aqui, ó, a gente vai olhar nas notificações. Deixa eu limpar essas notificações aqui. Vamos achar aqui, PicPay, PagSeguro, Chamada, PS, KineMaster, Original, YouTube. Aqui, ó. Um arquivo enviado por upload. Então, foi feito. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o arquivo. Aqui está o cara, ó. Aqui está o arquivo, ó. A gente acabou de fazer o upload desse arquivo do celular, tá? Do celular para o drive. Onde que ele está aqui, ó? É só a gente olhar com calma que a gente vai encontrar. Se a gente abrir ele aqui agora, ele não vai estar compartilhado, ó. Está vendo? Não está compartilhado. Então, eu venho aqui, ó, e clico compartilhar o link, ativando o compartilhamento de link. O compartilhamento de link foi ativado e o link foi copiado. Então, se o link foi copiado, eu vou no WhatsApp, lá no meu celular mesmo, que eu estou usando aqui para teste, e eu vou compartilhar o arquivo. Está aí. Compartilhei o arquivo com a pessoa que eu queria. A pessoa só vai clicar aqui, ó, no... A pessoa vai clicar aqui no link que a gente enviou. Vai clicar aqui e ela vai conseguir fazer o download lá, tá certo? Se a pessoa não conseguir fazer o download, é só você pegar o vídeo aqui e mostrar para ela. O que eu vou fazer aqui agora? Eu fiz todos esses processos na minha conta do Google, da agência aqui que nós trabalhamos. Então, eu vou fazer o login com a minha conta pessoal, que agora não é mais... Está lotada essa conta aqui. Deixa eu fazer com essa aqui. Rotina gera hábito. Beleza. Nessa conta aqui, eu não tenho os arquivos que eu acabei de fazer download lá. Então, eu mandei isso para essa conta aqui do meu WhatsApp, ó. Como vocês podem ver. E eu vou fazer o download. Eu vou incluir esses links aqui, tanto na minha pasta, quanto a pasta da DA, quanto o arquivo. Vamos no arquivo primeiro? Então, eu vou clicar aqui no link, simplesmente, e ele vai me perguntar se eu quero adicionar essa conta. Qual conta? Rotina gera hábito. Vocês lembram que eu fui lá no Drive e eu fiz a troca para essa conta, Rotina gera hábito? Então, eu dou um OK e ele vai fazer o download lá dentro da conta do Drive. Entendeu? Ele vai fazer o download lá. Então, foi feito. Nós vamos voltar aqui e eu vou fazer a mesma coisa com a conta da DA. Ah, OK. Abrindo no Google Drive. Pronto. Ele abriu a pasta no Google Drive para me ter acesso ao arquivo. E se eu voltar aqui agora no meu Google Drive, eu vou achar os arquivos que eu acabei de subir. Aqui, ó. Que esses aqui foram os que foram compartilhados comigo. Aqui é a pasta dele e aqui foram os que foram compartilhados comigo na conta do Rotina gera hábito. Então, está aqui o arquivo. É só vocês virem aqui, ó. Para vocês não se perderem aí, que eu gosto de fazer tudo certinho, ó. Eu cliquei aqui, ó. Eu estava aqui, nesse local. Então, se eu... Deixa eu voltar lá no Drive. Ó. Se eu entrar no Drive, ó. Aqui, eles não vão aparecer, ó. Eles não estão aqui. Mas, como foi compartilhado comigo, eles estão aqui, ó. Nesse íconezinho aqui de compartilhamento. Se eu favoritar, eles aparecem aqui. E aqui é o início. Se eu vir no início também, eles aparecem, ó. Porque você abriu agora há pouco, ó. Acabei de abrir. Foi recente demais, entendeu? O arquivo. Mas, para mim ver o que foi compartilhado comigo, vai estar aqui, nesse carinha aqui, ó. Tá certo? Ó. Vai estar aqui. Aqui é os favoritos. E aqui é o início. A gente estava aqui, ó. Beleza? Se eu clicar aqui, eles não aparecem. Mas, se eu vir nos compartilhados comigo, eu encontro o arquivo. Abrindo a pasta aqui, eu tenho o arquivo na mão para fazer o download. Pronto. É só eu clicar aqui e vim aqui em download aqui, ó. E fazer o download do arquivo do jeito que eu desejar. Como eu desejar. Beleza? Então, pessoal. Ensinei aí como fazer o uso, né? Do link que te enviam. Como que você vai encontrar o arquivo. Fazer o download. Se, por exemplo, eu quiser fazer o download desse cara aqui, era só eu abrir ali nos três pontinhos. Clicar aqui e fazer o download. Tá certo? Então, eu entendo que são as coisas mais utilizadas, né? Vamos supor que eu queira, só para vocês terem uma ideia. Favoritar esse cara aqui, ó. E dar uma estrela para ele aqui, ó. Adicionar com estrela. E também vou pôr esse vídeo aqui, ó. Adicionado com estrela. Para ficar talvez mais fácil a sua vida aí. Entrou no Google Drive, em vez de você vir aqui, aqui ou aqui no início, você clica na estrela e você vai ter os arquivos que você acabou de favoritar. Os arquivos que você acabou de passar para cá, que foram esses dois. Tá certo? Então, é uma maneira também de utilizar. Se você vir aqui no início, você também vai ver tudo aí que você recebeu em arquivos. Se tiver em pasta, não vai aparecer aqui no início. Só vai aparecer aqui nas pastas que tiverem aqui. Tá certo? Também ensinei aí como criar a pasta. Bom, eu acho que de tudo aqui do Drive, não tem mais o que pontuar. Tá certo? Trocar de conta também mostrei aqui. Aqui não tem muita coisa. Se você clicar aqui nos recentes, você vai ver as motivações, as situações recentes que estão acontecendo. Tá certo? Offline são os arquivos que você colocou aqui em offline. Por exemplo, esse arquivo aqui eu coloquei ele para ser visto. Agora que eu estou online, eu coloquei ele aqui na pasta de offlines. As lixeiras, que é o que eu já paguei. Aqui também tem as notificações. Você tem como falar o que vai te notificar ou não. Backups. Você tem como fazer os backups que você desejar. E aqui nas configurações, que você utiliza muito pouca coisa. É mais para você ver aí que tanto de giga que você já gastou e tudo mais. Aqui do lado de cá é para você escolher a conta que você quer colocar e utilizar. E assim por diante. Então, eu espero que vocês tenham gostado demais. Aí, deixa eu passar a câmera aqui para a gente finalizar. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo que eu fiz aqui mostrando como utilizar o Drive no celular. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. e que vocês possam deixar suas dúvidas, qualquer sugestão, qualquer opinião, qualquer situação. Deixa nos comentários para mim. E, claro, não deixa de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. Nessa semana, eu vou estar lançando uma série de vídeos aí sobre o Pix. Tá? Então, não deixa de se inscrever. Não deixa de deixar seu comentário. E, claro, deixa o seu like, que ajuda muito aqui o nosso canal. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!